Eu sacaneava os moleques, os moleques falavam, cara, o que você tá fazendo, o que você tá crescendo? Eu falava, velho, é água de salsicha. Mas ó, todo dia de manhã, pega a soga da salsicha, esquenta um pouquinho, mas toma devagar, porque tem muita proteína. Cara, eu fazia os moleques tomar água de salsicha, era ruim. Agora, pior que eu fiz, cara, pior que eu fiz com o moleque, eu falei pra ele que eu comia pão com hipoglose depois do treino. Meu Deus. Vitamina aí, cara. Aí passou um risco. Que grande arrombado, né, cara? Foi arrombado, né? Mas pelo menos não teve hemorroida, né, cara? Porque...